Silenciador, Lobinho, Brunicista e Bia e Poucas. Vamos ver quem que é quem. Não vamos fazer a task ainda. Vamos fazer uma taskzinha aqui. Silenciador é complicado. O pior é que o silenciador nem entra, né? É, né? Aqui, ó. O Taos, ele tava fazendo... Bruno, o Taos tava fazendo aquela task lá da ponte. Da ponte? Onde que faz isso? Aqui embaixo, que é a única task que a gente fez assim. Ah, do bichinho, do bicho. O Taos, o Taos. O Taos? Ah, tá. Mas isso não significa muita coisa não, César. É que assim, a task de bandido é só feita lá. É, mas a parte já dá, a parte já dá. Desculpa. Eu silenciei a cintinha. E eu não vi nada, não. Ó, é uma task que não tem implicação. Cês decidam aí o que cês vão fazer. Então, é que tipo, ele pode ser Dodô, que eu já fiz isso. Ficar ali parado de Dodô em cima da task, saca. Verdade, já fiz. Só que ele não teve tempo de fazer as tasks, então ainda sei... Mas então... O duelo de Dodô está habilitado junto com Dodô, pode ser Dodô só. O que houve? O que houve? O que houve? O que houve? Pode ser só Dodô. Alguém fez o task de... Desc de impostor. A task da batata. É, alguém não... Ah, sim, ninguém sabe se fez. A pessoa estava no local. Faz quem? César, fala aí, César. O Taos que estava lá no... Então, eu vi o Taos de um lado fazendo task e do outro olhando o Kauru. Spawnei por ali, pô. Ah... Eu não colo esse negócio. Eu spawnei ali, pô, na ponte. Não, eu acredito no Taos, eu acredito no mesmo. Eu acredito no Taos. Jesus, não esquece que esse tinho morreu, Gênesis. Esse tinho morreu. Eu vi ele, eu vi ele. Ele desceu e ficou ali na ponte. O Taos é só um voto nele. Gente, esse voto ele ganha. Ele é difícil, né? Sim. Ele é difícil, né? O pessoal é muito doido. Quase tomei. Você quase caiu? Que horror. Eu também quase caí. Se o xerife me matar, vai morrer dois. Vai morrer ele e eu, que eu não sou bandido. Eu acho feito. A possibilidade era que tu era dodô. Ele tava brincando ali. Eu quase fui esmagado ali e o Bruno passou depois. Embora o Taos quase foi também, né? Ficou de olho nesses dois safados aí. Eu e o Taos agora. Por que não pode ser você? Ah, é? Eu ia jogar pedra pra mim me pegar, né? Faz isso. Era o Taos, agora eu e o Taos. Daqui a pouco é eu e o Taos e o Volta. Aí, ó. Não, não, não. Ele errou o tiro. Ele errou o tiro. Eu acho que ele errou. Será? Fica doando o Bruno. Acho que o cara nesse louco chuta do Dodo, né? Pode ter doando o Dodo. Será que pode ser alguém de longe também? Ou ele achou que o Luce Fox era o... O que vê? A sabotagem. Aí, ele deu azar. Não entendi, gente. Fã do céu. Ó, ó. Tem votado no César e no Luce Fox. Mano, ele não era assassino. Quem matou ele? Ele contou pra alguém, será? Não, 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 não. Você deu a volta. Eu vou jogar na Calno. Eu achei um lá em cima na fonte. Um corpinho do Felipe Araújo. Quem eu vi descer daquela região foi o Lúcio Fox. Não posso provar nada, mas eu vi ele descendo de lá. Ele até falou alguma coisa entre a gente ali. O Volt tava me seguindo um tempão ali, cara. E o Kaoa tava seguindo o Volt. Eu não entendi o que tá acontecendo ali. Não, eu tô falando que eu vi quem veio de lá. Às vezes a pessoa foi pro outro canto, eu tô falando. Vixe, eu sou aquele bagulho, Volt. O Kaoa falando no chão. O Kaoa falando no chão é aquele bagulho. Que bagulho, cara. Eu acho que eu entendi. Mano, o Taos morreu. O Max morreu. Morreu um monte de gente. Ah, não. A Ana que morreu, então. A Ana que morreu. Ah, mas não dá. Gente, quem tava lá em cima pra saber se a pessoa foi pra um lado ou pro outro? Porque eu cheguei. Eu acho que eu vi o Max, mas eu não lembro agora. Teve caudio canadense? Só pra saber, né? Caudio canadense. Cara, nem sei se você vai ter caudio canadense, porque teve dois caras que morreram na pedra. Dois caras que morreram na pedra? Ah, sim. A Ana morreu na pedra. A Ana morreu na pedra. Eu vi ela morrer. Quando foi isso? O outro morreu. Quando foi isso? Ela foi bem no início. Alguém é bom de pedra aí. Eu expertei dois. Bem no início da rodada. Foi a Ana e quem? Quando começou. Ah, outra pessoa não lembra. Eu acho que a pessoa tinha. Mano, eu matei quatro pessoas nessa rodada. Sem querer. Olá, amigo. Tudo bem? Tudo bom, Bia. Quanto tempo que a gente não joga? É verdade. Como você está? Sabe de alguma coisa? Eu? Não. O que você é? Conta pra mim. Colega. É nóis. Bora. Falta descobrir alguém também. Bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Matou aí, eu ganhei. Boa, Bia. Boa, Bia. Eu ia apertar. Falta informando. Oi, bandido safado. Bia me passou, velho. Gente, só uma coisa. Só uma coisa. Eu mandei a pedra. Matei dois sem querer. Matei o Max e o Felipe. Mesma rodada. Caramba. Eu com meus... 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 O Bruno me ajudando a parecer bandido da Bia.